Fala pessoal, beleza? Tô aqui pra passar o aplicativo que eu tô utilizando Um aplicativo pra controle de serviço, ordem de serviço, né? Pra controlar isso aí Então o aplicativo chama Informais Como vocês podem ver aqui, ó Informais Não é mais escrito mais, em si um sinal mais Aí vocês baixam aí na App Store Mas vamos abrir aqui O aplicativo, eu tô utilizando ele desde o mês passado, maio A gente tá agora em junho, hoje é dia 10 Mês retrasado eu não utilizei Eu comecei a utilizar ele, na verdade foi Não tá todo o controle aqui do mês passado Eu controlava aqui no Telegram também Mas enfim, já tô utilizando um tempo e é muito bom Vou mostrar pra vocês Chegou quatro aparelhos aqui agora, eu vou fazer o cadastro dele E mostrar pra vocês Aqui a gente tem a cliente E tem configuração cliente, produto, serviço, relatório É só a versão Pro, né? Eu adquiri o programa Ajuda, configuração e tal Tem muita coisa aqui Então, eu tenho a aba aqui, três em cima, né? Clientes Aqui tem todos os clientes Eu tenho aqui serviço Tem como eu cadastrar cada serviço Então aqui, ó Tem Xiaomi, Poco M3, né? É só eu vim cá Colocar o serviço Ah, Android e tal Dependendo do que eu faça E o valor fica cadastrado no catálogo Então tá aqui os serviços que eu faço Aqui é só valores de lojista Porque basicamente eu só trabalho com lojista Beleza Então tá ali Serviços, clientes E tem como produto também Só que não tô Só fiz um cadastro aqui pra teste Não utilizo pra venda nem nada Só utilizo pra controle Pra OS, essas coisas E fica gravado aqui Fica tudo anotado O que eu fiz O que eu deixei de fazer e tal Certo? Então pra isso ele é ótimo Então tá aqui Fala mais ou menos aqui As coisas Concluído Cancelado Cancelado Essa aba cancelado Tá vendo que tem pendente Aguardando Aprovação Aguardando pagamento Em andamento Concluído Cancelado eu coloco Os que não quis fazer o serviço E serviço que não deu Também eu jogo pra cancelar Certo? Tem como eu ver eles? Tem Tá tudo aqui Certo? Ok Vamos seguir Eu quero fazer o cadastro De um serviço Eu venho aqui Mais Serviço Aí eu vou selecionar O cliente Certo? Pego Seleciono aqui Vou selecionar O serviço Vamos cadastrar aqui Tem aqui Tem aqui Um 11 Só que eu não Ainda não passou o defeito Deixa eu ver Tem um 7 aqui Ela só mostra a maçã E apaga O 7 Vamos cadastrar aí Então eu pego aqui A iPhone 7 Tá aqui Seleciono Agora eu vou adicionar Serviço Já adicionei Produto Não vou adicionar produto Adicionar despesa Não vou adicionar Se eu vou Adicionar Se eu tenho Cadastrado alguma coisa E tal Ou gastei alguma coisa Tem como eu vim cá E adicionar Beleza Adicionar foto Foto eu sempre adiciono É bom pra gente Tá Precisar lembrar De algum aparelho Ter a foto Também se tá Com a tela quebrada É sempre bom Colocar a foto Então aqui eu tirei A foto da parte de trás Tem como eu cortar Virar Tem como eu adicionar Algum título Ou especificar Alguma coisa Ah tá arranhado É Isso aqui só na versão Pro as fotos Tá Eu tiro da parte da frente Eu sempre faço assim E beleza Aqui eu cadastro Muito rápido Que é só a foto E venho aqui Tem como a gente Pôr aqui Frete Desconto Tem como pôr Muita coisa Forma de pagamento Mas como eu disse Eu não controlo isso Eu só controlo Pra mim Ter OS Pra mim Ter o controle Dos serviços Que eu fiz Né Então condição de pagamento Garantia Equipamento Mas vamos lá Informações adicionais Aqui que eu coloco O defeito Então Deixa eu lembrar O que que é Tela de uma Não liga né Não liga Então beleza Aí depois tem como Eu pôr laudo Solução Se deu certo Ou não Mas aqui eu vou salvar Por enquanto Eu só coloco isso aqui Certo Vamos aguardar Salvo Então ele tá em pendente Agora Tá lá em pendente Então tá aqui 200 reais Pendente Agora Se eu vou reparar ele Eu comecei a mexer nele Eu posso vir cá E transferir ele Pra Em andamento Ou se tá aguardando Alguma peça Azulzinha aí Andamento Então ele já ficou ali Em andamento Se eu Descobri ali O que que é O problema dele Eu venho cá Ó Editar Vou lá Laudo Coloco Memória Beleza E venho cá E coloco Aguardando a aprovação Digamos que eu passei Pro Cliente Qual o valor Ele autorizou Eu fazer Eu faço E vou transferir Pra Aguardando o pagamento E posso Mudar lá Então aqui Eu posso pôr Onde eu quiser Ok Ou listo Qualquer coisa E beleza E fica aguardando O pagamento Assim que finalizar Que ele me pagar Eu ponho Concluído Eu posso mandar Uma nota de serviço Isso aqui não é Uma nota fiscal Tá É Mais uma nota Do serviço Aí vai aparecer Tudo aqui Posso já enviar Pelo WhatsApp Então aparece aqui Os dados E tal Tudo Não é válido Como documento fiscal Mas é bem legal Aqui dá pra gente Pegar a assinatura Se quando eu fiz AOS Dá pra mim Vem cá Assina aí Blá 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 O cliente vai E assina Então bem legal E E basicamente É isso Que eu utilizo Ele Dá pra fazer Mais coisas Dá pra Aqui tem calendário Dá pra gente Agendar Algumas coisas Temos O fluxo De caixa Aqui Pagamento A receber Atraso Tal Lucro Eu não controlo Nada disso Como eu disse Eu só controlo Aquilo lá do início Só pra mim ver Igual Eu tenho o controle Aqui Não tá todos os reparos Mas eu tenho o controle Aqui De tudo Que eu venho fazendo Então esse mês Vai ficar certinho Ali O controle Dos reparos Se o cliente Arruma Isso aqui Deu defeito De novo Eu venho cá E olhe Tava na garantia Eu venho cá E olhe O que eu fiz Então é muito bom Isso aqui É muito bom Ter o controle Do aparelho Outro software Entrega isso Mas ter isso No celular É uma mão na roda Às vezes Eu só tiro a foto Do celular Deixo a foto aqui Depois Eu não tenho tempo De cadastrar Depois eu lembro Eu cadastro Então É bem legal Mas o bom dele É por estar no celular Às vezes Você não tá no computador Você já pega e cadastra Muito bom mesmo Então dá a dica Deixar essa dica Desse aplicativo O SH Oficina Também é ótimo Mas é no computador Eu até começo a usar ele Mas aí Vai passando No cadastro Agora esse aqui Eu tô conseguindo Então Bem legal Só uso pra reparo Então deixei esse aplicativo Aí pra vocês E como que é E se gostou do vídeo Compartilhe Deixa o like E valeu E valeu E valeu